Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que está chegando para reforçar o Vitória Estamos falando de Rodrigão, 28 anos de idade, que estava jogando pelo esporte Chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira, mapa completo de finalizações E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Rodrigão Na atual temporada Temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que o jogador tem 28 anos de idade 1 metro e 86 E fez esse início de temporada pelo Esporte Clube do Recife Vamos lá 10 partidas na temporada 4 delas como titular Marcou 2 golzinhos Deu uma assistência 5 passos para a finalização 18 arremates com 28% De acerto no gol adversário Ganhou 47% Das disputas de bola por cima Perdeu 11,7 vezes Aposto de bola Sofreu 9 faltas Tomou 3 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Rodrigão Nessa temporada de 2022 Galera do Vitória Conta pra mim nos comentários O que você achou do desempenho do atleta Nesse início de temporada Aproveita pra se inscrever no canal Deixar aquele likezinho No vídeo Claro que eu vou trazer outras informações Também vou dar a minha opinião Mas como eu sei que você adora uma promoção Um desconto Estou trazendo o nosso super cupom na Centauro Galera com ele O FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem produtos oficiais do Vitória Tem o uniforme oficial Que você pode colocar o nosso cupom E ganhar um descontinho Vou deixar o link também Na descrição desse vídeo Tá bom? Voltando pro Rodrigão Em 2022 A gente percebe, galera Por esse primeiro quadrinho Que nós vimos Anteriormente Que ele assim não teve uma grande trajetória Com a camisa do esporte 10 partidas Na temporada E mais da metade delas Ele veio Do banco de reservas Em algumas ele ficou no banco Nem sequer chegou a entrar Pra ajudar a equipe Perdeu algumas chances claras de gol Não conseguiu ser muito útil Ao esporte Principalmente quando iniciou a Série B Aí mesmo Que ele perdeu espaço Tá desde o final de abril Sem entrar em campo Então tecnicamente Não chega em boa fase Pra reforçar o esporte E fisicamente também Vai ter que se recondicionar Pra poder voltar A ter sequência do jogo Como titular E poder ser uma peça importante Para o Leão Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo De função Acho que todo mundo já conhece Mais ou menos O Rodrigão não tem Muito mistério Mas eu chamo na tela Mesmo assim Pra gente ver o mapa De movimentação Do jogador Na temporada passada Beleza? Escolhi 2021 Quando ele teve mais minutos Em campo Pra gente poder ter mais uma noção O 9zão mesmo Não tem lá muita mobilidade O Rodrigão vira e mexe Tem problemas com o peso Também com a balança Então de vez em quando Ele aparece um pouco Fora de forma Digamos assim Já é um cara Que por característica É um pouco mais pesado Quando tá fora da forma Aí piora mais ainda Então vai ser um centroavante Mesmo de área Um cara pra brigar A bola por cima Fazer o pivô Ocupar ali a zona central Do comando do ataque Não tem muito mistério Não esperem nada Além disso Do Rodrigão Tá bom Pra gente poder confirmar Essa situação Do mapa De movimentação Do seu posicionamento Mais centralizado Dentro da área Vou chamar pra vocês Poderem ver um quadro Até novo Aqui na FBTV Coloco na tela Pra gente conferir juntos Que é o mapa de finalizações Finalizações Apenas 28% Dos chutes Foram no gol Então despejou Muitas chances Finalizou muito mal Ao longo da temporada Esses dois mapas De movimentação E de finalizações Mostram pra gente Que realmente É um centroavante Definidor Que não tá com grande pontaria Nesse momento Tá bom Maravilha Temporada de 2022 Agora sim Conseguimos entender tudo Sobre o jogador Mas e num passado recente Será que o jogador Vestiu grandes camisas Jogou grandes competições Conseguiu ter uma média melhor De gols por minuto Chamo na tela Pra gente poder conferir Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Rodrigão Como atleta profissional Vamos lá Ano de 2018 Ele atuou um pouco pelo Santos Faz a maior parte Da temporada Pelo Havaí Faz 34 jogos 30 como titular 9 gols marcados Uma média De um gol A cada 281 minutos Vem 2019 Melhor ano recente Da carreira do Rodrigão Com a camisa do Coritiba Ele faz 42 jogos 40 Como titular E marca 21 gols Uma média excelente De um gol A cada 166 minutos E aqui também é impressionante Pontuar que ele faz Uma primeira metade De temporada Campeonato estadual Primeiro turno da Série B Muito bem Pelo Coritiba Depois ele entra numa crise braba Termina a temporada Sem marcar gols Praticamente Mas ainda assim Um saldo final Foi positivo Vem a temporada de 2020 Ele inicia pelo Ceará Depois volta pra Série B Pra tentar ajudar o Havaí Faz apenas 15 jogos 8 Como titular E marca apenas um golzinho Uma média ruim Péssima De um gol A cada 762 minutos E ano passado Jogou Série B Também Pela Ponte Preta 25 jogos 23 como titular 5 gols marcados Uma média de um gol A cada 386 minutos Não tá aí nesse quadro Pessoal Mas em 2022 Mas em 2022 A atual temporada A média dele é um gol A cada 279 minutos Então a gente percebe assim Que tirando 2019 Que também teve uma Metade final ruim Essa temporada Em todos os outros anos São poucos gols Em 2018 foi até razoável também Mas 20, 21, 22 Sempre com médias Complicadas Poucos Muitos jogos até Mas poucos gols marcados Pelo Rodrigão Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa conotação A chegada de Rodrigão Pra reforçar a vitória Bem galera Se a vitória estivesse No contexto de Série B Série A Do Campeonato Brasileiro Com certeza Eu iria desrecomendar Essa conotação Porque o Rodrigão É um jogador Que tem até uma boa idade ainda 28 anos Mas tá empilhando Temporadas ruins Uma atrás da outra Em equipe de Série A Equipe de Série B Do Campeonato Brasileiro Pra jogar uma Série C Do Brasileiro Não pode ser Que o nível técnico Esteja mais condizente Com o atual momento Do Rodrigão A gente vai ter que esperar Um pouquinho pra ver Então como tá chegando Pra jogar numa Série C Eu acho que a sua experiência Bola aérea Principalmente ele pode ser útil Em alguns momentos Da temporada Mas é preciso pontuar Que a fase recente Do Rodrigão é péssima Não vem De boas temporadas Nesse momento Eu fico bem preocupado Com essa conotação Por mais que eu ainda Dê um voto de confiança Por ser um contexto novo Pra ele jogar Na Série C De Brasileiro Ultimamente ele vem rendendo Mal em Série B Série A Às vezes na Série C Ele consegue se encontrar Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Rubro Negro Se gostou dessa contratação Se tá animado Conte pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout Por aí Valeu Na Bete Nacional E apenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bete Nacional Aqui Da Jogo Tchau 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 Tchau